Por muito tempo, a fruta mais cara do Bloxfruits foi nada mais nada menos do que a Leopard. Todo mundo sabe que basicamente, a partir da gravidade, todas essas frutas aqui, elas são míticas. Elas são as frutas mais fortes que existem no Bloxfruits. Desde a update 13, a fruta mais forte era a Dragon. E na update 17.3, a Leopard acabou assumindo o posto. E com isso, a gente começou a montar o império de algumas frutas aqui no Bloxfruits. E a gente meio que assemelha, quanto mais caro, maior o poder da sua fruta. E todo mundo que começa jogando o jogo, obviamente, almeja a fruta mais cara, que no caso é a Leopard. Isso não quer dizer que ela realmente seja a melhor fruta do jogo, mas com certeza que ela forte ela é. Tem muitas frutas aqui que dão um dano absurdo. Por exemplo, a Doggy, cara, ela basicamente, ela dá um dano absurdo. Todas as frutas que são vermelhas aqui, que vocês podem ver, são míticas. Essas daqui, se eu não me engano, são lendárias, raras, incomuns e comuns. Então, basicamente, essas são as ordens de fruta que existem aqui no Bloxfruits. Só que todo mundo sabe que o Bloxfruits, ele vai sofrer uma mega atualização. Eu acho que é a atualização que mais vai impactar o Bloxfruits. Tanto que isso basicamente vai tornar o Bloxfruits em um novo Bloxfruits. E com isso, o próprio moderador do jogo, o Hip Indra, já anunciou que a gente vai ter três coisas muito importantes. Primeiro, que eles vão dar uma devida atenção na Dominion. Uma devida atenção na Dragon, que tá muito ultrapassado. E o mais importante, que eles vão lançar uma fruta a qual se meio que equivale com as frutas mais poderosas do jogo. A Dog, Leopard, Dragon, enfim. Se bem que hoje a Dragon já não tá mais nem tão forte assim. E muitas pessoas estão especulando de uma fruta em específico. Essa fruta, o qual venceu um torneio. Todas essas frutas aqui foram as frutas selecionárias e que ganharam o prêmio desse torneio. Onde basicamente aqui a gente tem a fruta e basicamente o seu tema, o conceito dessa fruta. Isso se chama Fruits Context. Contexto, enfim. Onde basicamente eles criam uma conception da fruta, uma ideia e apresentam pros donos do jogo. Basicamente eu acho que eles fizeram isso pra eles meio que pensar em algumas coisas. Enfim. E aqui tá a fruta da Kitsune. A fruta a qual muita gente tá achando que vai vir pra dentro do jogo. Tem algumas pessoas que falam que parece lá com a filha do Kaido. Que eu sempre esqueço o nome dela. Que no caso é a Yamato. E pra vocês terem noção, uma das frutas que tava lá, ela tinha todo esse conceito aqui, mano. Olha isso daqui que sensacional. Tipo, olha a tensão que o cara teve de colocar logo do jogo aqui. Colocar a ideia da fruta. Mythical Fruit. Colocar todos os ataques. E também o próprio criador da Kitsune também fez a mesma coisa. Que é essa mais ou menos a ideia do qual seria a Kitsune. Muita gente acredita que seja essa fruta por basicamente uma única imagem. Que é essa daqui que eu já mostrei pra vocês. Onde meio que dá pra assimilar aqui alguma coisa azul. Representando a Kitsune. E esse aqui é o e-mail tirado direto do nosso querido amigo Hippie Indra. Então aqui estaria o conceito da Kitsune. Onde ela basicamente custaria 4,5 milhões, né? Não necessariamente ela viria mais forte do que a Leopard. Não necessariamente precisaria ser isso. Mas ela seria uma fruta mística que daria muito dano. A gente teria a primeira habilidade que seria o Accursed Enchantment. Depois a gente teria o Claws of Burning. O Foxfire Disruption. Depois a gente teria o Path of Embers. Que seria tipo passos da chama. E depois a gente teria a transformação. E ela seria uma fruta do tipo besta, né? Acho que no caso do tipo Zoan. E lá ele colocou com mais detalhes sobre a própria fruta. E eu traduzi aqui pra vocês, né? O primeiro seria a primeira habilidade, né? Que seria fogos de raposa. O usuário ganha uma pilha de fogo de raposa. Ao acertar suas habilidades Z ou X. Bem como os passivos 2. Ou seja, vai ganhando fogo de raposa enquanto você vai acertando as skills, né? Isso aqui seria as passivas, né? Passiva 2. Absorção de chamas. Ao receber qualquer dano de fogo barra chama. O usuário absorve 40% do dano. Convertendo em um stack. Ou seja, isso aqui seria muito bom pra tipo contra frutas. Contra Mera Mera, Magma, Dragon. Até a Leopard tem um negocinho que deixa pegando fogo. Enfim. Agora a gente tem a primeira habilidade, né? Que seria o Encantamento Maldito. Que seria no caso o Z aqui, né? Depois de um pequeno vento, o usuário dispara... Acho que pétalas de fogo de raposa no alvo. Tem assistência de mira como a Flame V2, ok? Ao aterrissar haverá um efeito de círculo de chamas ao redor do oponente. Não faz damage. Apenas atua como um indicador. Então tipo, seria mais visual. Que pode então ser incendiado no impacto, causando dano moderado e dando um de pilha. Tipo, isso daqui é que a tradução não vai ser 100%. Mas basicamente essa tradução seria tipo como se fosse um stack. Tipo, uma fúria que você estacasse ali pra poder, né? Conseguir se transformar. Quando você fosse transformado, seria Avalanche Ardente. O usuário gira e dispara rapidamente uma onda de chamas que arrasta o inimigo e causa dano moderado. Garras da Agonia Ardente, que no caso seria a Klaus of Burning, né? O usuário golpeia duas garras envolventes no oponente, causando alto dano no impacto e dá dois acúmulos. Garras pretas quando revestidas com o Haki. Nossa, ia ter até interação com o Haki, ia ficar muito bonito. Quando transformar, seria Patas Ardentes. O usuário pula no ar e rapidamente cai com chamas ao seu redor. Tipo, seria um pulo assim, aonde teria as chamas. O C seria Foxfire Disruption. Não conseguiu traduzir ali, não sei porquê. Os usuários se enrolam com suas caudas. O número de caudas é baseado no número de pilhas. Então, quanto mais pilhas... Vamos colocar pilhas porque é o que tá traduzido aqui. Você tem, assim, mais dano e alcance. Nossa, seria tipo um buff muito doido, né? Tipo, se você conseguir acumular bastante cauda, você conseguiria dar mais dano, ter mais alcance. Seria bem legal. Então, libera a energia em uma explosão enorme de Ace. Tipo, igual a do Ace. Dano moderado ou alto, depende da quantidade de caudas que você tiver. Este movimento consome todas as pilhas. Ou seja, quando você usar o C, você vai perder tudo que você tinha. Transformado, o usuário enrola seu corpo e, após um curto enrolamento, libera uma enorme habilidade de chama, causando alto dano. A chama Away seria tipo algo que meio que parte de você e explode, tá ligado? Pega uma região, né? Este movimento consome todas as pilhas. Ok. Transformação. Twilight Blitz. O usuário enrola seu corpo e, após um curto enrolamento... Tá, isso daqui a gente já tinha visto. Transformação. Este movimento requer cinco pilhas. Então, só com cinco caudas você conseguiria se transformar. Não sei se seria caudas, mas, né? O usuário se transforma em uma majestosa raposa de nove caudas, revestida com chamas azuis e tem olhos vermelhos. Além de mudar seus movimentos após a transformação, que é o que a gente estava lendo junto. Aí a gente tem a movimentação, que seria o caminho das brasas. O usuário transforma suas pernas em pernas de raposa coberta de chamas azuis, tornando-a muito ágeis. O usuário transforma todo o seu corpo em chamas azuis. Então, basicamente, né? Esse seria o conceito aqui, né? De como seria a Kitsune no Blocks Fruits. E pra poder finalizar, um youtuber, o Aurora Serpente, inclusive dá uma passada lá no canal dele. Deixa aquele like pra dar uma moral pra ele também, porque ele merece. Ele, basicamente, fez uma espécie de showcase, né? De como seria a Kitsune. Obviamente que, tipo assim, tá bem simples, né? Algo bem básico, mas seria, tipo, pra gente ter uma ideia de como seria a Kitsune, né? Então ele fez, tipo, só pra gente entender como funcionaria a movimentação e etc. É óbvio que, tipo assim, né? Ele não deve ter trabalhado tanto, até porque, tipo, não teria muito sentido. Então ele fez algo simples só pra gente poder entender. Basicamente, isso assemelha muito, né? A imagem do Hippie Indra, isso daqui. Mas, ó, isso daqui seria a animação de ficar parado. Tipo, a gente provavelmente ficaria mexendo a cauda com essa aura em volta da gente meio elétrica, né? Com os olhos vermelhos, que nem a gente falou. Correndo seria com as patinhas e mexendo o rabinho, que seria um pouco engraçado, né? Essas seriam as garras, que por sinal seria muito bonito. Olha isso. Cara, as habilidades aqui estão bem bonitas. Tipo, se chegar algo próximo a isso, vai ser bem legal. As garras ali com efeito, tipo, as questões do Haki, a aura. E seria mais ou menos isso, né? Isso daí é só pra gente poder ter uma noção, né? De como seria aí a Kitsune. Cara, eu tô bem ansioso pra realmente ver se vai ser essa fruta. Pelo que tudo indica, é, porque, tipo, o pessoal da comunidade não erra. Então, mano, eu quero muito saber como é que vai ser e quero saber também de você. Você acha que vai ser a Kitsune ou você acha que é a outra fruta? E me diga aí, o que você achou dela?